Escrito que acabou de ganhar 50 dólares é chitadinho e chororó. Cupom PROFIT, 50 dólares ele acabou de ganhar. Então vamos depositar. Pra quem tá tentando depositar aí no csgo.net e não tá vendo a função PIX, aqui ó, é só você clicar aqui ó, clicar na bandeirinha e Brasil! Pá! Como um passe de mágica, o PIX aparece, tá? Usa o cupom PROFIT pra ganhar 40% de bônus, hein? Não seja leigo. Navaja Scorched. Caralho, humilde, pô. Todo mundo pedindo faca, tipo, absurda de cara, ele quer uma navaja. Tá. Presente, pô. Já pega o trade link dele de uma vez, MTK? Porra, aqui dá até pra gente tentar com 3%, tá ligado? Já veio, papito. Irmão, confia, papito! É o cupom PROFIT! É o cupom PROFIT, duas tentativas, duas tentativas, a faca. Vou pegar uma case radnade pra ele aqui, ó, como que ele não quer nada. Ó, uma 2%. Foi humilde e ganhou uma faca com duas tentativas. É isso. Parou! Cara, se ele tira uma luva, mano, eu acho que se ele tirar uma luva aqui, ele infarta, velho. Porque olha a mensagem que ele mandou pra mim aqui antes. Se puder abrir uma caixinha sua, vou ficar feliz. Só pra eu sair com pelo menos uma skin. O menino deve tá pulando de felicidade na casa dele, né? Pulando. Pulando de felicidade. Vamos abrir umas caixinhas. Ele já lucrou aqui, né, velho? Ele pediu pra eu abrir uma caixa minha. Vou abrir uma caixa dele só pra garantir mais uma skin pra ele. Ele queria uma skin, já garantiu a faca. Vai, ele mandou, ele pediu pra eu abrir uma caixa minha. Eu vou abrir, mano. Foda-se. Nossa. Caralho. Tá. Aí, ó, garantiu mais uma skin, ó. Garantiu mais uma. Toma, ali. Vamos tentar a luva, mas vamos no tudo ou nada, tá ligado? Tudo ou nada. Ah. Não era pra ser a luvinha, não era. Aí, chegou a navaja dele. Vai chegar a Desert Eagle dele também. Deixa eu ver se já não chegou. Chegou a Desert dele, guys. Chegou a Desert. Veio testado em campo. Tá, ó. As skins dele já estão aqui. 0,29 o float da navaja dele. E a shadow do outro menino. Padrão. De 5 inscritos que eu depositei 50 dólares, 3 saíram com faca. 3. 5. 3 saíram com faca. 3 no Profit. 2, infelizmente, a estratégia do 1% não funcionou. Obviamente, porque 1% não dá pra todo mundo ganhar. E, mais uma vez, provando pra vocês que o sucessgol.net é legítimo. Utilize o cupom Profit pra ganhar 40% de bônus no depósito. E, mais uma vez, provando pra ganhar 40% de bônus. 8 day, wake up, and I thank God. Bad decision, got you wishing you could say nah.